Abertura Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela interligava em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre que tudo é bom E eu só quero ver você saber Show de rock'n'roll Show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu, pimenta e meu amor Porque a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem Me faz sonhar num vale bem E o nosso caso é um sucesso Se ver pra ela é a base transcendental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela interligava em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre que tudo é bom E eu só quero ver você saber Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu respondo meu amor Porque a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem Me faz sonhar num vale bem E o nosso caso é um sucesso Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu respondo meu amor Porque a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem Me faz sonhar num vale bem E o nosso caso é um sucesso